Reunião do Conselho-Ministro de Berhalau e a Quarta-Né, Halo de Liberação, onde atribui poder tomar para o Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, atua-se na acordo com os Estados Unidos-Américas. Contribui financeiro para o Governo Timor-Leste, onde representa o United States for International Development, e o USAID. Ministro-Presidência do Conselho-Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães, explica, acordo-né, prevemos possibilidade completa. Depende da capacidade orçamental doador, lhe houve contribuição adicional do montante total estimado todo o conciano recém. O Conselho-Ministro Mons, hoje, delibera a prova proposta, acordo, não atribui poder tomar para o Sr. Ministro das Finanças. A Tubele assina acordo, contribuição financeira entre a República Democrática do Timor-Leste, nos Estados Unidos da América, e o Bema Cassei representa a Rússia USAID. O acordo de né, estabelece a Tubele, sai, nessa acordo com a druida, cooperação entre a República Democrática do Timor-Leste, no governo dos Estados Unidos da América, nén, e a âmbito USAID, a Rússia montante, 17 milhões e 900. E a cor ruida né, sai, e o programa de desenvolvimento e âmbito USAID no Timor-Leste, nén, em Bele-Lao, Tô, Tinan, 2025. E, lixo se contribuição adicional Sira-MOS, idane-MOS, envolve montante o total estimado 92 milhões e 300. Contribuição adicional Sira-Necari que acontece, e a futuro, sai, presidia halou acordo ba contribuição financeira ida-ida. Almerado Santos, Sejari Gutarras, Giamen. Salud.